Quero sua melhor arma. Por favor, meu androide tem a força do Superman. Que chance você tem? Oh, me desculpe. Isso tirou você do sério, não foi? Amazo, tire mais um pouquinho. Acesso, Canário Demos. Acesso, Flash. Não é para menos que o papai o tenha deixado escondido. Você não está à altura do emblema de S no seu peito, não é? Caçador marciano. Acesso, Superman. Destrua-o. Prioridade alfa. Fronteira de Gotham City. Ah, trocou de roupa também. Está brincando? Me sinto nu, apaisana. Está seguindo as peças? Elas estavam indo para Gotham, mas eles desviaram. Espera. Cara, elas estão na minha escola. Elas estão na minha escola. Ah, Deus. Capitão 1.